O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o gênio do candeeiro, rapaz. Então quer dizer que eu tenho direito a três desejos? Não, eu só tenho direito a um e cuide logo que o sol está quente da peste. Cuide logo senão eu faço nenhum, viu? Então... Eu quero ser cantor. Seu desejo é uma ordem. O que é isso? O que é isso? Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Eu toco meu piseiro e todo mundo dança Até quem não dança se remexe e balança Um passinho pro lado, um passinho pro outro Debalando a boninha, vai mexendo seu pescoço No taca, 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 Seriável de solto e macio sensação Tanto pressão, bota piseiro, bebê Acorda, macho, tá achando que é cantor? Vai lá, meu filho, cuide, bora pra roça